A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem é casca dura. Ela tem é casca dura. Ela tem é casca dura. A barata diz que tem uma cama de marfim. É mentira da barata. Ela tem é de capim. Ela tem é de capim. Ela tem é de capim. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata. Ela tem um pé peludo. Ela tem o pé peludo. Ela tem o pé peludo. A barata diz que tem o cabelo cachial. É mentira da barata. Ela tem coco rapado. Ela tem coco rapado. Ela tem coco rapado. A barata diz que tem um celular lá do Japão. É mentira da barata. Ela liga do orelhão. Ela liga do orelhão. Ela liga do orelhão. Ela liga do orelhão. A Liga do orelhão. A Liga do orelhão. Amém.